Aplausos 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 Vem, seja o Luísa Estrela Tudo bom, querido Aplausos Percou-se Isso se virou, foi, foi Foi um vídeo. Ah, não lembra não? A gente tava lá no tipo caranguejo, não lembra? Essa é a procuração do que eu comprei aquele bronzeador, o óleo bronzeador ou outro. Eu comprei exatamente aquela que eu tava usando também. Aquele saboretinho. Arruguesa, parafim. Eu tava lá no meio de um perfilial, e passou no meu corpo, e eu tô na rechada. Ó, tô na rechada. Mas eu arranjei até um patrocínio. E aí a gente falou, mas eu vou ir te perder bolo. Perdi não, meu amor. Eu ganhei de tecnologia. Não, não, não. Eu e... Agora vem cá que a história de vinte anos. Vinte anos, olha, vinte anos, parece que foi ontem. Quando eu saí correndo, vai dar uma foto pra tocar uma coisa aqui. Mentira, isso é mentira. É mentira que ela foi lá, o povo não fica gravando, foi não. Então o rapaz é um show do Maracanãú. Ai, ele não tem que começar a deixar na cara aí. Eu não vi não, né? Eu acho que isso tudo é mentira sua, quem não tem comprovação. Ele contou a televisão, não tava lá no Brasil do Fortão, ele mesmo contou, mas eu só vou registrar. Tudo que existe aqui que eu registrei, eu vou registrar, é porque... Ah, Maurício, deixa eu olhar, por favor. Eu tava vendo, meu irmão, hoje ele tá olhando, eu não posso ser casada há tanto tempo, não queria nem me ter com ele. Por favor, Maurício. Você tá achando aquela esposa, né? Ele pra mim olhando... Gente, vocês, quando tiver que fazer um show, quando tiver cena, eu fico olhando pros homens, porque, por exemplo, a esposa tá olhando pra mim, muito simpática, linda, e o marido Maurício Lutante... Ainda pega aqui, né? Não, fala, eu posso comprovar? Tem prova, galera? Tem prova, profissão? Tem alguma prova? Eu conheci o tipo de pedra da roda. Lá, de lá ou até aqui? Eu conheci Fausto. Olha aí! Um show em Fortaleza, e uma roda batendo no carro, do garoto batendo no vidro do carro, eu pensei que era assalto, era ele. Para, 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 para que é assalto. Então, aí, encostamos o cara, ele disse assim, pelo amor de Deus, eu queria falar com você, e me entregou um papelzinho com o endereço dele, pra me ligar pra ele, não tinha o YouTube aí, não tinha nada disso, e me entregou aquele papelzinho. Faz tempo, então? E aí, como é que eu vejo teu trabalho? Aí, ele me deu o endereço, mandou um DVD, eu assisti, fiquei encantado. Então, assim, o Titela só cresceu nesses últimos anos, ele é muito especial, ele traz um componente muito importante, que é o cara engraçado que ele é, além do bom texto, então, ele faz, assim, a diferença. É muito interessante o trabalho do Titela, hoje eu considero ele, assim, um dos grandes nomes do humor popular no Brasil. Aplausos Aplausos